Um dia após o término da greve, os bancários retornaram nesta terça-feira em Manaus. Logo após a manhã, o movimento nas agências bancárias do centro de Manaus foi intenso. Com isso, houve demora no atendimento aos clientes. Esta industriária chegou cedo para pagar um boleto, mas nada adiantou. Houve um pouco de demora no atendimento, porque se a gente não agilizar nossos conteúdos para pagarmos, a gente se atrasa, porque tem muita demora em tudo. Marcelo conseguiu um emprego, mas ainda não foi admitido na empresa porque não conseguiu abrir uma conta bancária. Hoje ele retornou à agência, mas ainda não tinha resolvido a situação. Com certeza era de urgência, apesar de toda essa dificuldade que está tendo aí em relação a trabalho. E a população não pode ficar assim, desse jeito, na mão dos bancários e dos banqueiros. Em relação a tudo isso, está atrasado aí dentro, uma morosidade só. A paralisação na capital durou seis dias. Na manhã de hoje, os bancos privados retornaram os atendimentos. Mas o Banco da Amazônia, que oferece linhas de crédito para agricultores, ainda continua em greve por tempo indeterminado. Dos 250 funcionários da agência, 150 ainda estão de braços cruzados. Nove agências estão instaladas no Amazonas, três delas só aqui na capital. Os bancários do Banco da Amazônia deverão realizar um novo protesto em frente à agência na Zona Centro-Sul de Manaus.